Lançado no ano passado, o E-Social garante o pagamento dos direitos dos trabalhadores domésticos. O portal facilitou também a vida dos empregadores, que já reúne todas as contribuições em um só boleto. E atenção, o sistema está em desenvolvimento e vai ganhar uma nova funcionalidade, usada quando houver o desligamento do empregado. Quem explica é o auditor fiscal da Receita Federal, Clóvis Pérez, que falou com a gente por telefone. Quando um trabalhador qualquer é demitido ou ele pede demissão, tem uma série de formalidades que têm que ser vistas, têm que ser atendidas. O que aconteceu com o doméstico, agora elas existem para o empregador doméstico também. Então o E-Social está implementando essas funcionalidades agora. Demorou um pouquinho mais, porque ela é um pouquinho mais complexa, mas vai estar disponível para esses contribuintes, para esses trabalhadores e para esses empregadores, já a partir de março.